Galera, onde a gente está? Circo de Solé. Olha onde os caras estão, velho. Bonito aqui, né? A planta. Está aí, todo mundo aí. Família. Bom demais, né, galera? Circo de Solé. Vamos assistir Curious. Vamos fazer uma pequena exibição ali, ó. Curious. Nossa, o que a gente está chamando para entrar? Vamos lá, a gente vai entrar. Vem atenção no cara que está ali em cima, ó. Aí ele está jogando aviãozinho. Olha o que está ali, velho. Quando brigarem para mim parar de filmar, eu paro. Ele é lá, jogando aviãozinho, ó. Jogando aviãozinho, ó. Ele joga aviãozinho, ó. Vamos começar a brincar um pouquinho agora, enquanto dá hora para começar o show. Valeu. Mais um pouquinho, vou tentar filmar de pedacinho em pedacinho para vocês, galera, porque... Eles interagem com a galera, mas não vem ali, ó. É muito massa, bicho. Eles estão... Poxa, eu posso que eu vou na minha frente aí, ó. Como se eu estivesse preparado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, velho. É ruim demais poder gravar aqui, porque eles ficam brigando com a gente o tempo todo. Só um pedacinho. Valeu. Aqui, vicino. Tô na frente aqui pra ninguém ver. Deve ter dado pra vocês verem alguma coisa. Tô filmando com o celular e dá pra ver muita coisa. Nossa, é difícil demais gravar, galera. Nossa, é difícil demais gravar. Nossa, é difícil. O que é isso? É muito escuro para gravar também. O que é isso? 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 O que é isso?